Olha o que Deus está fazendo na vigília do Pentecoste, agora são duas e cinco da manhã, Deus está derramando a sua glória neste lugar, o pastor Mauro Júlio está quebrando tudo, é forte em Brasil, meu Deus, olha aí, olha aí, olha aí o povo está amando, olha o povo, o povo não profetiza, eu vou adorar, só para de clavar por ele quando ele acaba, vai profetizar, número três, caralho, já não vai sair, aleluia, isso profetiza, Deus me trouxe aqui para profetizar sobre o vale de ossos secos, e eu vou declarar, que o cenário de ruína, ele vai mudar, Meu Deus! Toda situação que parece não é cheio, é você, ele sempre vai no jeito, o lugar que havia negatividade, ele vai operar, A ordem já foi nada, é pra profetizar, sabemos nossa boca, Deus vai operar, e aqui no lugar, o Senhor Deus deixou na vida, aqui nesse lugar, a palavra da sala, é para a sua mão, é a boca para o vale, e o vento do Espírito irá sobrar, você vai condenar o grande relógio, o Senhor hoje eu falar, é nesse mar em que Deus te colocou, que ele vai manifestar, seu poder e a sua glória, se você não quer te falar, aquecer a oportunidade, nessa hora, meu irmão, até a porta e a infiga, está crescendo uma unção de liberta aqui, uma unção de liberta aqui, Cidam a festejados, vem ter movimento de Deus aqui, Tchau, tchau.